Dobra, três, três, três. Dobra, três, três, três. Dobra, três, 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 três. Não estrelam na hora de mim, somia, somia Não estrelam na hora de mim, somia, somia Ale, somia, ale, ale, somia, ale, ale, somia, ale Tzak iota, pa, tzak iota Tzak iota, na hora de mim, somia, somia Tzak iota, na hora de mim, 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 somia Por gasto in it's co, 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 you told me what you did. No, no, no.